Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Tô gravando esse vídeo pra falar sobre alguns assuntos referentes à loja. Um deles a retirada do PAC, né? Que a gente não tem mais PAC lá na loja. E também sobre o horário de funcionamento, tá pessoal? Pessoal, agora no momento nós temos só duas pessoas trabalhando com a gente, tá? E eles estão só somente de segunda a sexta, tá? Então com isso, de final de semana a gente vai acabar ficando com o horário de atendimento pra quem quer vir aqui na loja, reduzindo, tá? Então a loja de segunda a sexta-feira, ela está aberta aqui das 10 da manhã até as 16 horas, tá? Segunda a sexta, das 10 até as 16. E está abrindo também de sábado e domingo, porém sábado e domingo o horário é mais curto porque os meninos não estão aqui, porque eles precisam vir de semana pra fazer, ajudar a gente nas embalagens dos pedidos da nossa loja, mesmo do Submarina, Americanas, Mercado Livre e todos os canais de vendas que a gente tem, tá? Então de final de semana, pessoal, sábado e domingo, nós vamos abrir somente do meio-dia até as 16, tá? Do meio-dia às 4 da tarde, tá ok? A gente não consegue estender esse horário pra antes ou pra depois por conta da loja virtual. Nós temos que colocar itens novos, uma série de tarefas que nós temos que infelizmente eu não consigo fazer daqui por conta da gente não ter uma internet de qualidade aqui na loja, tá? Então segunda a sexta vai ficar das 10 às 16, sábado e domingo do meio-dia às 16, tá ok, pessoal? Eu queria agradecer o pessoal que está vindo mais uma vez. Estamos recebendo bastante gente aqui na loja. Hoje, agora, no sábado, dia 6, se eu não me engano, recebemos a Rita, que ela já tinha vindo aqui numa outra vez e encontrou a loja fechada. Hoje eu consegui, né, atender a Rita, ela veio aqui. Quinta-feira agora, ou sexta, se eu não me engano, veio a Ielda e a Bárbara, que vieram também lá da Haguebe, né? Eles moram relativamente próximo aqui do Orquidário e vieram aqui também. Foi um grande prazer receber a Rita e a Ielda. Desculpa se eu falei o nome errado, o nome é diferente, é difícil da gente lembrar. E uma curiosidade, né, as duas clientes falaram que no vídeo dá a impressão que eu sou magro e tenho 1,80m de altura. E não é, eu tenho 1,5m de altura e 150kg. Brincadeira, gente, mas no vídeo a gente engana bastante, né? As duas falaram que tem essa mesma impressão, de que no vídeo dá a impressão que eu sou uma pessoa muito grande, e na verdade não, tá? Eu achei muito curioso e resolvi compartilhar com vocês, achei muito engraçado. Então é isso, pessoal, agradeço mesmo a todo mundo que tá vindo, manda mensagem pra gente, se quiser vir a gente ajuda, manda a localização exata, tá? Tem o WhatsApp também, entre em contato com a gente no WhatsApp e a gente manda a localização pra vocês localizarem mais fácil, tá? Segundo assunto, pessoal, que eu quero abordar é sobre o fim do parque no nosso site. Gente, a gente sabe que muita gente tá falando, muita gente não, pouca pessoa na verdade falou assim, ah, mas eu compro por parque em outros orquidários, comprei por parque do Rio Grande do Sul e chegou relativamente bem. Gente, comprar por parque, ele é uma roleta russa, é um jogo de dados, é uma sorte, tá? Por exemplo, nós estamos em São Paulo, se porventura você está num estado mais distante de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ou mesmo em alguma cidade pequena onde o fluxo de encomendas do Correio em geral não é muito grande, a sua encomenda tende a demorar, tá? E o Correio, todo mundo sabe que não é nenhuma referência de qualidade, tá? Infelizmente, a gente gostaria de contar com o prazo certo que eles informam, porém, atrasos são comuns, tá? Mais uma vez eu vou explicar pra vocês por que a gente tirou o parque. Exemplo, estamos em São Paulo, vamos pegar um estado vizinho, vamos mandar pro Rio de Janeiro por Sedex, tá? O site estima lá 3 dias úteis. Se porventura o Correio atrasar e acontecer alguma coisa, furar o pneu do caminhão na estrada e dobrar o prazo, ainda são 6 dias úteis, ainda é um prazo onde a planta tem grande chance de chegar em perfeito estado, tá? Agora vamos pegar um exemplo do PAC, vamos supor que o PAC já estimou em 8 dias úteis, tá? Que embora o Rio de Janeiro seja um estado vizinho, pode acontecer, tá, pessoal? Pra vocês terem uma noção, a minha residência fica a, bem dizer, 3 quilômetros aqui atrás da loja, né? Bem próximo. E se eu fizer uma simulação no site pra poder entregar daqui lá, ele já calcula cerca de 6 dias úteis no PAC. É muito pertinho, então o Correio infelizmente funciona assim. Voltando ao exemplo do Rio de Janeiro. Primeiro, se eu vou andar daqui pro Janeiro e o sistema calcula 8 dias úteis e acontece uma série de transtornos e o Correio acaba demorando o dobro, já são 16 dias úteis. Como é que vai chegar essa planta, né? A gente trabalha tudo com plantas de primeira linha, plantas entorceradas, plantas saudáveis, plantas aí que dá pra você levar pra uma exposição, tá? Então de que adianta a gente ter todo esse cuidado, todo esse carinho na hora de escolher as plantas pra poder enviar pra vocês e colocar ela trancada numa caixa durante 20, 30 dias, tá? Então a gente não gosta de contar com a sorte, tá? A gente gosta de remover esse fator de risco, tá? E tem um exemplo que eu gosto de usar com frequência, tá? A gente coloca espalhado pelo site, no Mercado Livre, em todo quanto é lugar a gente coloca. Olha, por PAC é riscado, por PAC eu não consigo te dar garantia de que as plantas chegarão em perfeito estado. Às vezes, não é comum, mas às vezes o cliente fala, não, tudo bem, manda por PAC por minha conta. Só que a hora que chegar lá danificado, a pessoa não vai querer assumir o risco, porque ela pagou e ela queria um negócio em perfeito estado, queria planta em perfeito estado. O que que acontece daí? Já aconteceu agora esse mês passado. O rapaz veio, falou que assumia, não, eu assumo o risco e tal, não sei o quê. Quando o correio atrasou e dobrou o tempo dele, que aliás nós havíamos avisado que isso poderia acontecer, ele abriu uma reclamação junto ao Mercado Livre falando que a gente tinha que propor uma solução. Só que a gente avisou que isso poderia acontecer e falamos que preferíamos cancelar o pedido. Então eu não acho justo eu ter que mandar uma outra planta pro cara, sendo que ele quis assumir esse risco, tá? Vou fazer uma comparação pra ficar claro pra vocês qual que é a linha de pensamento da loja. Vamos supor que você entra num supermercado e compra um sorvete maravilhoso, perfeito, o melhor que tem lá no mercado. O que que acontece? Se você coloca esse sorvete na tua casa, a tua casa é distante. Você bota esse sorvete no teu carro pra levar pra tua casa e você enfrenta um congestionamento no caminho. É justo você reclamar com o mercado que o sorvete derreteu e não chegou em perfeito estado? Então, se porventura você chegar, por exemplo, no mercado onde eu frequento, ele fala lá que um período longo fora do freezer, ele pode derreter, certo? A pessoa vai comprar assumindo o risco. Se ela pega um trânsito ou fura um pneu no caminho e esse sorvete derrete, é justo ela ir reclamar com o mercado? Então é por isso que nós removemos o PAC, tá? Gente, tem vários orquidários que trabalham com o PAC, a gente não trabalha mais. No mercado livre nós estamos brigando pra tirar também, só que no mercado livre não é fácil, tá? Porque o mercado livre é um sistema muito mais frio, automático, não é aquela coisa que a gente tem um contato direto com o cliente, mas nós estamos brigando pra tirar também, tá? Porque o nosso, o ideal, mais uma vez eu falo pra vocês, se vocês estiverem querendo muito uma planta e achar que o frete fica caro, compensa você esperar sair uma promoção da planta, onde a planta fique barato e não economize no frete. O frete Sedex é primordial pra que sua planta chegue em perfeito estado, tá pessoal? Então basicamente é isso, tá? Então a gente removeu mesmo o PAC, não tem mais no site e agora a gente tá na briga do mercado livre. O mercado livre é mais complicado porque ele funciona todo automático. Então vamos supor, como aconteceu há mais ou menos 10 dias atrás, a cliente comprou um kit de dendróbio, era pra Amazonas, eu acho, Roraima, um lugar bem longe, e ela comprou por PAC. E eu falei pra ela, eu falei, olha, eu vou te devolver teu dinheiro porque as plantas vão chegar danificadas. E ela ficou brava comigo, dizendo que a gente, não, porque pagou e tal, não sei o que, mas gente, a gente tem que manter uma relação de transparência com vocês, né? Vocês deveriam, na verdade a cliente deveria ter ficado brava se eu tivesse visando somente, ah, vou vender a planta, vou botar na caixa e aí o problema não é mais meu. Mas não é assim que a gente trabalha, tá? Então eu acho que essa transparência, ela é importante, tá? Porque a gente quer criar um vínculo de confiança, um vínculo aí, assim, você sabendo que vão receber plantas de qualidade, tá? Que o objetivo nosso é esse, a gente quer trabalhar de uma forma onde você não encontra orquidários trabalhando da mesma forma, normalmente. Existem orquidários que trabalham assim? Existem, mas são a minoria, tá? Então, gente, isso é uma questão de transparência. Olha, o cliente, na verdade, devia ter até ficado grato, né? Porque em outros locais, como eu vi um tempo atrás aí, uma pessoa comprou um kit de plantas do Rio Grande do Sul, não sei de que orquidário, também não venha ao caso, porque o motivo do vídeo não é falar bem ou mal de algum orquidário, simplesmente explicar como é que nós estamos trabalhando. Mas enfim, a pessoa comprou um kit de plantas do Rio Grande do Sul, era um kit acho que com 10 ou 12 plantas, as plantas chegaram feias e como o transporte era muito demorado, o que a pessoa fez? O vendedor, no caso. Ele colocou dentro da caixa lá 16 plantas, para que talvez das 16 cheguem 10 vivas lá. Então, você imagina qual que é a sensação de você abrir uma caixa com... Você comprou 10 plantas, chega 16 plantas lá detonadas na tua casa. Então, acho que não é legal a gente trabalhar dessa forma, tá? Então, a gente muitas vezes prefere devolver o dinheiro, cancelar a compra, porque a gente quer trabalhar com uma qualidade muito boa, tá? Então, a gente preza muito por isso. Tá ok, pessoal? Então, basicamente, esses são os recados que eu tinha para passar para vocês. Hoje, dia 6, sábado, se eu não me engano, é isso. Eu sou meio ruim com esse negócio de data, mas acho que é isso. Eu vou fazer mais alguns vídeos de promoções. Tem muda de vanda, que nós vamos colocar em promoção. Catiléia adulta e catiléia pré-adulta. Nós vamos colocar em promoção no Mercado Livre, tá? Porque a gente tem vários clientes que gostam de comprar pelo Mercado Livre. Então, a gente vai fazer esses kits pelo Mercado Livre. Mais uma vez, pessoal. O Mercado Livre oferece, sim, frete grátis para todo o Brasil. Porém, fiquem atentos aí ao prazo. Pode ser um prazo muito ruim. E aí, se for o caso, a gente vai ter que cancelar o pedido. Tá ok, pessoal? Porque a gente não trabalha com prazos muito longos por conta das plantas. Afinal de contas, tem um outro fator também. A gente tem que respeitar as plantas que, afinal, são seres vivos. A gente tá trabalhando aí com muito amor aí. É um hobby, né? É uma coisa que todo mundo gosta. O pessoal que trabalha com a gente e os nossos clientes também. Então, a gente não pode tratar como se fosse um pacote de folha de sulfite que você bota na caixa lá e tchau. Tem que ter um tratamento diferenciado. Por conta disso, às vezes, pensando na planta, a gente acaba não mandando também. Tá ok, pessoal? Muito obrigado a todos vocês por assistirem o vídeo. E pra quem quiser visitar a nossa loja, lembre-se que agora, sempre aqui na descrição do vídeo, vai estar a localização certinha do Google Maps pra você botar no GPS e vir pra cá. Uma vez que a numeração da Jacopê é muito bagunçada. Tá ok, pessoal? Brigadão, bom final de semana e até logo! Tchau, tchau!